Galera, com certeza um dos maiores problemas que o gamer brasileiro tem é o preço dos jogos no Brasil. Mano, é muito caro, não só os jogos, como também os consoles, peças de computador. Então, cara, os impostos no Brasil são tão altos que chega no fim do mês, você recebe só a grana, você tem que pegar a lista de jogos que vão sair e você tem que escolher um ali, dois no máximo, porque, cara, 250 conto no lançamento é extremamente caro, ainda mais pra quem recebe, sei lá, um salário mínimo, dois salários mínimos, que é bem pouco no Brasil, né? Só que assim, a gente tá em 2020, e 2020 vai ser um ano assim, ó, cheio, mas cheio de lançamentos, e não são quaisquer lançamentos, são jogos que prometem ser ótimos, são jogos que estão extremamente hypados, velho. Então, assim, galera, a carteira vai doer esse ano, velho, a carteira vai chorar, velho. Porque, galera, aqui quem fala com vocês é o White, e no vídeo de hoje eu trago pra vocês aqui a lista de alguns lançamentos que prometem muito esse ano, também são lançamentos que eu quero jogar, então eu fiz essa lista também pensando no meu gosto pessoal, pra vocês verem, cara, o tanto de jogo foda que vai ter esse ano. Então, galera, antes de mais nada, se você for novo aqui na Central, já te convido a se inscrever no canal, a gente posta dois vídeos por dia, um ao meio de 1 a 7 da noite, então se inscreva, ative o sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games e da internet em geral, beleza? Então vamos lá, galera, eu separei aqui por meses, tá? A gente já vai começar o ano, olha só, velho, com Dragon Ball Z Kakarot, que vai sair pra Playstation 4, Xbox One e PC no dia 17 de janeiro. Esse game, ele vem com uma proposta que vai ser um RPG de mundo aberto, e assim, a galera que é fã de Dragon Ball Z, velho, deve tá, tipo, salivando por esse jogo. Eu, particularmente, em janeiro, não tô tão ansioso pra Dragon Ball, mas eu tô muito ansioso pro game que vai sair no final do mês, que na verdade não é um game, é uma DLC, que é a DLC Remind do Kingdom Hearts 3, eu tô mais ansioso pra isso, porque eu sou muito fã de Kingdom Hearts, joguei o 3, pra mim foi um jogo incrível ano passado, então eu quero saber mais da história. Então, o Kingdom Hearts eu nem botei aqui na lista, pra vocês verem que tem coisas que eu nem coloquei aqui, de tão recheado que tá esse ano, até porque é um ano final aí de geração, né? Final de 2020, final desse ano, a gente já vai ter o lançamento aí do Playstation 5 e do Xbox Series X, com novos jogos, que eu acredito que vão ser cross-gen, mas também pode aparecer jogos só pra esses consoles que a gente não conhece ainda, talvez eles apresentem na E3, né? Fevereiro, galera, eu não coloquei nenhum jogo na lista, porque eu não encontrei nenhum jogo que me interessasse, tá bem fraco fevereiro, mas março, meu amigo, março tem muito jogo, velho. Vai ter Final Fantasy VII Remake, pra Playstation 4, dia 3 de março, ele é um jogo que vai ser exclusivo temporário, depois ele vai pra outras plataformas. Mano, Final Fantasy VII Remake é um clássico, o jogo agora tem muitas mudanças, eles já falaram que vão fazer o game por capítulos, vai ter o primeiro capítulo agora porque o jogo é tão grande, e tão falando que provavelmente essa primeira parte só vai ser em Midgard. Agora o game não é mais por turnos, ele tem um combate estilo o Final Fantasy XV, que me agrada muito. Acabou nos últimos dias vazando muita coisa do Final Fantasy VII Remake, que os caras da Square acabaram deixando nos arquivos do jogo da demo, que também vazou a demo, que vai ter uma demo pra Playstation 4, uns arquivos confidenciais, então tipo, mostrou praticamente quase tudo do jogo, mas a ansiedade ainda tá grande pra esse game. No dia 11 de março, pra Xbox e Windows 10, a gente vai ter o Worry in the Will of the Wisps. Mano, esse jogo é lindo, esse exclusivo aqui da Microsoft, é um jogo sensacional, se você não jogou o primeiro, que é o Worry in the Blind Forest, eu recomendo muito, até tá no Game Pass, se eu não me engano, então você pode jogar aí, tá em promoção o Game Pass, tipo, R$1,00, R$2,00, então tipo, tá muito barato. Ele é estilo Metroidvania, você tem que procurar os caminhos e tal, então é bem interessante, e sem contar o visual dele, que é extremamente lindo, né, pelo amor de Deus, então tô muito ansioso pro próximo. Eu também quero fazer uma menção honrosa pra esse jogo aqui, que vai ter em março, que é o novo Half-Life, velho. Assim, não é Half-Life 3, mas é um Half-Life, a gente já fica feliz que eles estão produzindo um novo jogo, apesar de ser um game pra VR, então é por isso que eu só tô fazendo uma menção aqui, porque eu não tenho VR, eu não pretendo comprar tão cedo, muito caro ainda, a tecnologia eu vou esperar desenvolver um pouco mais, pra depois pegar um, mas uma menção honrosa pro novo Half-Life, fico muito feliz que esteja viva ainda a franquia. Dia 20 de março, pra PS4, Xbox One, PC e Stadia, a gente vai ter Doom Eternal. E Doom eu não preciso nem falar, né cara, mano, um jogo aí de tiro, um FPS sensacional, mano, é brutal a gameplay de Doom, é um dos melhores FPS que existe, e assim, eu tô bastante ansioso, porque eu curto muito FPS. Eles adiaram esse jogo, né, ia sair ano passado, adiaram agora pra 2020. Assim, galera, e adiamento é uma coisa ruim? Teoricamente sim, porque você vai ter que esperar mais pra jogar o game, mas pensando pelo lado do game, da saúde do game, é melhor adiar, do que depois eles lançaram o jogo quebrado, não é? Tipo um Fallout 76, um Anthem da vida, então eu prefiro que eles adiem o game. Então, tem o Doom Eternal aí em março, chegando. Depois a gente vai ter outro jogo, da Microsoft Studios, do Xbox Game Studios, né, dia 24 de março, a gente tem o Bleeding Edge, que vai ser o jogo pra Xbox One, e o Windows 10, da Ninja Theory, é o novo jogo que eles estão produzindo aí há mais de 6 anos, é um game full multiplayer, que ele vai ser combate corpo a corpo, acho que é 4 vs 4, e me lembra muito Overwatch, esse game. Mano, o visual dele é sensacional também, eu curti a pegada dos personagens, tô ansioso pra saber mais informações desse game, já saíam umas gameplays aí, até teve um teste, mas eu não consegui uma aqui pra testar, mas o game parece bem interessante. Dia 20 de março, exclusivo de Switch, vai chegar o aguardadíssimo Animal Crossing New Horizons. Esse game é um simulador, sinceramente, eu não jogo, eu não curto muito, mas tem muita gente que tá ansiosa, então, eu coloquei nessa lista aqui, com certeza a galera vai ficar muito feliz em março, e como eu disse, olha o tanto de jogo bom em março, pra escolher, velho, se você pode comprar, por exemplo, um lançamento por mês, qual você compraria, velho? É muito difícil a escolha. Aí a gente passa pra abril, a gente vai ter Resident Evil 3 Remake, que foi revelado recentemente, o jogo tá sendo muito aguardado, por causa, claro, do último game, que foi o Resident Evil 2 Remake, a Capcom fez o game com uma qualidade absurda, o jogo ficou incrível, concorreu a game do ano, inclusive, foi o game do ano pra gente, aqui da Central, então o 3, a galera também tá ansiosa pra caramba, velho. Pelo que parece, o Resident Evil 3 Remake, eles fizeram o desenvolvimento junto, com o Remake 2, porque, cara, tá saindo muito rápido, velho, é tipo, impressionante, então vamos esperar que seja um ótimo game de novo da Capcom. A Capcom tá acertando bastante nos jogos recentemente, né, Resident Evil 2 Remake, Devil May Cry 5, muito bom. Tem também a DLC do Monster Hunter, o Iceborne, então tá acertando em cheio. Ah, e eu esqueci de falar, ele sai dia 3 de abril, pra Playstation 4, Xbox One e PC. E claro, né, galera, dia 16 de abril, a gente tem Cyberpunk 2077, pra Playstation 4, Xbox One, PC e Stadia. E, cara, a CD, velho, na moral, eu curto muito a CD, a forma que eles tratam o consumidor, The Witcher 3 é um jogaço, então a hype em Cyberpunk tá gigantesca, todo mundo quer jogar esse game, pelo menos tá curioso pra saber como que vai ser. E assim, pra mim, esse aqui é o game que eu mais tô ansioso no ano, sabe? A temática, o mundo, as gameplays que eles já mostraram, cada vez mais eu fico ansioso pra jogar esse game. Aí, passando pra maio, a gente vai ter o Avengers, cara, pra Playstation 4, Xbox One, PC e Stadia, no dia 15 de maio. Esse game, ele vai ser um live service, basicamente, ele vai ter um modo campanha, mas eu acho que vai ser uma campanha curta, e depois, basicamente, eles vão continuar como se fosse um destiny da vida, tá ligado? Lançando novos heróis, e novas habilidades, e aí vão trabalhar no multiplayer. Eu não curto muito isso, mas eu tô ansioso pra ver a campanha, single player do Avengers, porque eu quero ver se eles vão fazer uma campanha da hora, se vai ser empolgante, tipo um Spider-Man, assim, do Playstation 4. E no dia 29 de maio, a gente tem The Last of Us Part 2, pra Playstation 4, esse aqui também é outro game super aguardado da geração, ele vai ser aí um jogo cross-gen, acredito, vai sair também pra Playstation 5, e assim, eu não preciso nem dizer, que a galera tá super hypada pra esse game, né? Eu acredito que seja o grande lançamento da Playstation, nesse ano de 2020. Tem também o Final Fantasy VII Remake, mas eu digo, é, jogo do Playstation mesmo, exclusivo, dos estúdios da Sony, né? A gente também tem o Ghost of Tsushima, chegando no inverno de 2020, pra Playstation 4, não tem uma data ainda específica, também é um game que tá me dando bastante curiosidade, ele vai ser um game mundo aberto, com temática samurai, então pra quem jogou tipo um Sekiro da vida e tá órfão do jogo, velho, mano, tá super aguardadíssimo, e também é um jogo da Sony, né? A gente sabe como a Sony tem qualidade nos seus jogos. Falando em exclusivos, é claro que eu não posso esquecer do lançamento pra final de 2020 aí, junto com o Xbox Series X, também pra Xbox One e pra PC Windows 10, o Halo Infinity. Eu não preciso nem falar que a galera fã de Halo, tá super aguardando esse game, e tem tudo pra ser um jogão, velho, sabe por quê? Porque a Microsoft, rumores aí indicam, que ela tá gastando 500 milhões nesse jogo, meio bilhão, velho. Claro que tem lá a questão de produzir a Sleep Space, que é a nova engine do Halo Infinity, mas cara, mano, é muita grana, velho, pra fazer um jogo, então tipo, vamos aguardar que esse game promete. E assim galera, claro que tem outros jogos que vão lançar esse ano, que não tem data ainda, mas eu coloquei alguns que eu tô ansioso pra jogar, e também que a galera fala bastante, então é mais ou menos uma lista de opinião minha, certo? Então eu juntei o útil ao agradável. Então se você tem algum jogo que você tá ansioso, comenta aí no vídeo pra gente debater também sobre ele, beleza? Então assim galera, esse ano vai ser tenso, a carteira vai chorar, você vai gastar muito dinheiro, porque tem muito jogo bom, e vai ter que, claro né, porque a gente mora no Brasil, selecionar um pouco e escolher alguns aí, porque não vai dar pra comprar tudo, é meio complicado. Então é isso galera, comenta aí os jogos que você tá mais ansioso pra jogar esse ano, e vamos debater junto nos comentários, beleza? Lembrando, a gente posta dois vídeos por dia aqui na central, então se inscreva, ative o sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games e da internet em geral, beleza? Galera, então aqui quem falou com vocês foi o White, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, fui. E aí